O Jim Carrey deu uma surtada, né? Que ele fez o Woody Allen. E ele deu uma enlouquecida. Demorou um tempo pra ele voltar, assim, a aparecer. O Jim Carrey tem uma personalidade... É o Woody Allen. Foi o Woody Allen. Eu não sei. Eu não tô ligada, não. O que ele fez. Eu vou pesquisar aqui. Tá bom. Acho que foi o Woody Allen que ele fez a... Tipo, que ele encenou a vida da pessoa. Eu acho que é. Se eu não tiver... Você vê pra gente depois? Não foi o... Não, não. Não, não. Teve também o Heath Ledger que fez o Coringa. Sim. 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 E olha que interessante. Existe um transtorno que é a personalidade borderline. Que é uma personalidade de um oco existencial. O borderline é uma pessoa ao contrário do psicopata. Ela é 100% emoção, zero razão. E são pessoas que estabelecem uma dependência muito grande com o outro. Porque elas não se sentem inteiras. Então, ela precisa do outro. Atores e atrizes que têm essa personalidade, em geral, fazem... Perdão, só pra me corrigir. Andy Kaufman. Ah, tá. Andy Kaufman. É. O que eu falei? Enfim, Andy Kaufman. Tá. Que ele interpretou e aí depois ele ficou um tempo assim, meio... É isso que eu tava colocando. Esse tipo de perfil de personalidade são os melhores atores e atrizes que têm. Porque, em não sendo ninguém, o personagem que eles fazem, eles não interpretam. Eles literalmente são. Sim. Então, são atores e atrizes. Quando acabam o filme, eles levam tempo pra sair do personagem. Porque eles realmente foram aquilo. Então, é muito interessante isso. Porque, assim, é uma personalidade de muita emoção, pouquíssima razão. Então, na hora que eles vão interpretar alguma coisa, eles mergulham fundo mesmo. Então, se tiver que emagrecer 20 quilos, emagrece. Se tiver que fumar, vai fumar intensamente. Não tem metade. É tudo muito intenso. Ali, ó. Sim. É assim... Dizem que ele ficou bem mal depois. Um bom tempo mal. Tem gente que não consegue desassociar tão rápido. Sim. Por isso que aconteceu com o Heath Ledger. Heath Ledger foi. Também. Também. Afetou ele psicologicamente? Não é afetar. É porque eles realmente passam a viver aquilo. É como se eles não tivessem nem antes, nem depois. Enquanto eles estão fazendo aquele personagem, eles são aquilo. Eles não estão interpretando. E aí leva um tempo pra voltar ao que era antes. Leva um tempo mesmo. Quem passou por isso há muito tempo foi Luiz Cardoso, quando fez Leila Diniz. Um filme bem antigo. Mas, assim, ela levou um tempo também. Pra se recuperar. Pra perder os trejeitos da Leila Diniz. Pra perder a forma de pensar. Sim. É muito interessante isso ocorre. São os melhores atores e atrizes. Não tenho a menor dúvida. Se a gente for pegar a lista de Oscar de melhor ator e atriz, provavelmente vai bater ali pelo menos 70% de personalidade borderline. Qual ferramenta que se usa pra incorporar dessa forma um personagem? Não é. As pessoas que têm a personalidade borderline, é exatamente isso. Como elas não se sentem uma pessoa inteira, ela precisa dos outros. Ela, quando ganha um personagem, ela ganha uma vida inteira. Então, ela ganha a vida da personagem, os parentes, os amores, as dores. Então, é como se incorporasse aquilo mesmo. Que loucura, cara. Por exemplo, um personagem, uma pessoa que a gente vê uma personalidade clássica borderline, era a Amy Unhouse. Sim. Você vê aquele desespero, aquela dependência por aquele homem, ela não estava mais sendo nada. As últimas apresentações da Amy, você viu uma pessoa se decompondo, não existindo. E, ao mesmo tempo, de um talento extraordinário. Totalmente. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi a Amy Unhouse, sabe quando você ouve e fala assim, o que é isso? O que aconteceu? Me deu a mesma sensação da primeira vez que eu ouvi a Xadê a Du. São dois momentos auditivos que eu me lembro profundamente. De parar. De parar e falar, isso é diferente. Sim. Isso tem alguma coisa bem diferente. Não, a Amy era fora da curva. Muito fora da curva. Totalmente fora da curva. E ela se perdeu de si, né? Totalmente. Porque, em não sendo nada, ela foi sendo o quê? Ela foi sendo a filha daquele pai que gostava de músicas clássicas, americanas, né? O Frank Sinatra. Meu Deus, aquela cantora bem de blues. Billie Holiday. Quer dizer, ela bebeu ali naquela fonte para agradar aquele pai. Ela fez Gerald. Ela fez Gerald, né? Então, assim, ela foi se tornando ali a filhinha do papai. Logo depois, ela explodiu para um sucesso que nem ela estava preparada. Você vê que aquela menina saiu de pubs para ir para uma multidão de gente assustadíssima. Aí ela vai e se cola naquele cara que, na realidade, queria se aproveitar dela, né? E também as drogas vieram. Juntou tudo. Juntou tudo. Se perdeu. Uma pena, né? Uma pena, uma pena. Você acha que é um oposto da situação da Britney, por exemplo? Não, eu acho que a Britney... A Britney, eu acho que tem borderline, não tenho dúvida, tá? E tem uma coisa também histriônica. Tem duas coisas ali. Não tenho dúvida. Porque, assim, eu sou totalmente a favor que ela tenha recuperado os direitos dela. Ela não tem a dúvida. Mas teve um momento que ela estava bem fora mesmo da casinha. Bem mesmo. É que, na real, ela não teve a base necessária para lidar com esse momento, né? Exatamente. E aí, depois que ela já estava dominada, aí quem tinha a má intenção se usou desse momento e seguiu. Exatamente. Exatamente. E eu torço para que esse cara que ela está agora seja uma pessoa legal. Torço mesmo. Porque, assim, é muito fácil na personalidade dela você dominar, mas dominar de uma maneira muito manipuladora, muito jogadora. Eu torço para que seja uma pessoa legal. Tomara. Tomara. Porque ela merece. Sim. Outro caso parecido, não sei se você já escutou, daquela atriz de comédia Amanda Bynes. Não. Eu queria muito entender o que aconteceu com ela. Porque ela está totalmente diferente hoje. Ela era uma superstar de vários filmes de comédia. Ela é o cara. Ela e os caras. Um monte. E, do nada, ela aparecia surtando nas notícias, assim. E aí, ela foi diagnosticada, não sei se com borderline, não sei se com bipolaridade. Ela perdeu o direito sobre as próprias decisões. Os pais também tiveram... Que intervir, né? Que intervir. Fazer tutores, né? É, como tutores. E ela meio que saiu da casinha totalmente. O olhar dela mudou. Eu não sei o que... É, quando tem essa mudança de olhar, você tem... Olha só. Ah, tá. Sabe quem é? Tá, tá. Agora lembrei. 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 Gente, não precisa nada. Se a gente for lembrar daquela cantora... Gente, a... Whitney. Whitney Houston. A Whitney foi para a psicose mesmo, né? Psicose. Ela só não ficou na rua por causa daquela apresentadora americana. Oprah. Oprah, né? Oprah, que realmente bancou. Olha aí. Mas você vê o seguinte. Quando existe a questão dessa mudança de olhar, Yasmin, aí tem a tal da psicose. Que as pessoas confundem muito com psicopatia e não tem nada a ver. Ah, não. Eu também não estava confundindo, não. Eu queria só entender... A psicopatia é maldade. A psicose é a saída da realidade. Certo. Então, quando você olha para a pessoa e o olhar da psicose é um olhar que te atravessa. É muito interessante. A pessoa não olha para você. Olha através de você. Chega a dar uma sensação de invasão. De desconforto. De desconforto. Exatamente. Aí, ou pode acontecer de realmente ter um momento de psicose. Isso é muito comum acontecer em borderlines graves, mas graves. Ou, então, pode acontecer é o uso de drogas desencadeando essa questão de psicose. Que é mais comum acontecer. Como é que as drogas agem no cérebro para desencadear essa psicose? Toda droga, tudo que é droga, libera no cérebro uma substância chamada dopamina. A dopamina é responsável por aumentar o tônus muscular, por aumentar nossa tensão, nossa concentração. Mas, em dose muito alta, faz você distorcer a realidade. Então, por exemplo, se amanhã chegarem assim. Ah, descobriu que você, mascando capim-limão, libera dopamina. Você pode chamar de droga. Com certeza. Então, assim, vai liberando, não vai produzindo. Então, o que uma droga faz? Faz você dependente. Porque uma coisa é você estimular aquela produção. Outra coisa é você liberar. É como se fosse uma laranja que eu vou lá, espremo, sai dopamina, eu me sinto bem. Só que tem que ir espremendo, eu não vou produzindo. Aí, cada vez que eu quero aquele suquinho, aquela sensação, eu preciso espremer mais. Aí, chega um ponto que eu vou aumentando, aumentando, e aí dá dependência. Toda droga causa dependência? Toda droga, se é droga, causa dependência. Droga no sentido de causar dependência. Sim. Tá?